A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, o mundo é o que? O mundo é o que? O mundo é o que? Ou se tem que ser uma doença de brilho ou uma doença de sangue ou uma doença de vida? E o mundo é muito importante. Ele é um dia, ele está dormindo, ele está dormindo, ele está dormindo, ele está desciado, o que é isso? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? E o que é o que é? É o que é? É isso aí, eu não vou dizer assim. Mas a gente é a mesma coisa que é O que é o que é? 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 O que podemos dizer? Ele millions de pessoas mais adormentes de 그게 claro, estão semprecidos e da vida e assim. 进 cou tại da sociedade espéria, É que ela estava a fazer isso, e a vida dela, não tinha pra conta pra isso. Ex-Islam foi uma pesquisa que diz que aquilo era muita coisa no kommen. A gente fala que eles vivem a vida e fazemia muita Katie de Brasileira. É tudo certo? Isso o futuro teve uma grande dificuldade, mas o corpo não estivesse sendo usado, ele tinha uma força de vida e cair de força que o povo conhecia. Então ela viu que ele acerqueceu e o povo lhe disse que ele acerqueceu. Ele tem um paz e ele acerqueceu. Ele tem uma força que ele acerqueceu. Uma vez que o que você achara senha, ela acredita que você tivesse dito no corpo que você tenha ouviu. Ou que o que ele tivesse dito no corpo caracterizado, pode sentir um herói, uma pessoa muda a ser, uma pessoa muda uma coisa é concordante, porque ela já teria se dito no corpo, então o que ele tivesse dito no corpo marcado, tem que diga que o corpo tinha que ser quase, entrando que o corpo tinha sido mais humilde. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Mas depois de este texto, eu disse para que a situação final do seu trabalho não tandas da lei. Então ele diz que se fixa, significa que o seu trabalho ocorreu e não se pode deixar. Você disse que esta dica que ele não seria quando vi sazer na lei do meu trabalho. Ele disse que ela diz que o seu trabalho é片 e não seria tocado. Então é um trabalho que você não pode nos perguntar. Mas é uma coisa de uma questão popular, como dizer que ele ia dizer. . Inscreva-se, Por causa de que os pais não se descanso, não se descanso para fora. Quando eles falam que eles não se descanso, eles não se descanso. Por exemplo, os pais dos pais são tão bem, mas eles não se descanso. Eles não se descanso, mas não se descanso. Eles não se descanso. o outro é que, no mentir, não conseguem assumir a culpa. A pessoa não conseguiu uma honra, a pessoa não conseguiu mais absolutamente a força da vida. A pessoa precisa ir embora os送� graves, ou alguns dos caras se tornaram ao chão. Nós lembramos sobre a força que o corpo se fosse prontas e comprar um perigão por uma corrida, mas há uma variável, mas車 não conseguiu. Essa é a pessoa não tem muito forte. Então, isso não é a força. Como é que é isso? Por isso, essa é uma questão que o que eu faço, você não pode conseguir com que uma pessoa vença, se você não consegue conseguir com que o homem seja necessário, porque o homem não consegue conseguir. Essa é uma questão que eu não posso fazer. Em que o homem que tem o homem que tem o homem que não tem que fazer, há mil e caras, há mil e caras 500 mil e caras de caras, principalmente com os homens, com os homens, Também a câncer da Rythi foi um do que a fazer casa da carne, por que alguém tinha que fazer a sua forma. E elas falaram para o Brasil. Eu não fiz um corpo, mas nem devia me ajudar. Eu não tinha nada, mas morreu nunca. Eu não aprendi uma porra de cor pulsa ou é intratar. Eu não sabia que ser feita, nem merce que ela era em problema. É claro que sim, mas não aconteceu a cada um que nós conseguimos dar a minha fare. O que, assim que nós, porque eles, quando eles morrem com o que houve o que eles me importaram? se fazer isso mesmo. E que a doença da bímo geralmente é uma mágica. E a primeira doença tem que se entender com o que é a organização. Ela não vai entender. Não se sentar. A pessoa não vai ter mais uma chance de ver. Mas a doença de mim, não vai ter mais. A primeira doença dizia que a doença é atuação de uma doença de todos os problemas. E a aliança de todas as doenças. e isso é muito importante, é que o exigente é o que o exigente não vai ser mais fácil, por isso, o exigente é o exigente. Então, o exigente é o exigente, como se torne o exigente, como se torne o exigente, é o exigente. Mas, você pode ter muito tempo e não ter um exigente, você pode ter muito tempo, você pode ter muito tempo, Elas durem de frec assumptions em comuns. Querida, ele não esquece de que o 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 o. Sim, quando boyava, o que resta se enriqueçou na língua? Aí eu falava que o que ele deixava, ou no seu lugar suscríbete, ou você disse que atendia a sua língua. A ligar será essa a gente que se faz isso. O que ele não faz o cara, se fizesse o primeiro cor Minas durem de før, e se o quanto ele vai ter os sessos de aprendizagem, ele não ocorrer. Ele não ocorreu, mas o que o o o o o o o o o. E é muito bom. é o qual é o cachorro. Mas concordam que o cachorro vem do corpo, é o cachorro e ninguém vai para operar. verso os cachorro do corpo. O cachorro é que se guarda, até que se guarda, enquanto vocês controlavam, eles tomaram esse colátero até queumbра no corpo. Aрам de naras-pensas, o sabão do corpo, Passamos alguns três doigos ao redor do vasco que ele fica em torno do vasco A sede do sangue em torno de escogar Tudo segundo o sangue no sangue É muito mais fácil de falar. Não tem mais uma chance de falar em uma palavra. Não tem mais nada. Isso é muito fácil de falar. A gente quer dizer que ela não começa? Que nem tem mais nada? A gente quer dizer que ela não precisa de falar. Eu acho que também não sei o que uma coisa que ela não tem. Por isso, com uma história que ela não precisa ter esse tipo de choque. . O que é o que é o que é o que é? Seus mais um dos veículos que tinham ação, a partir da sua vida. A lei não era necessária? Isso é necessário. Eu acho que a lei não era a doença ou a doença, mas não era necessária a doença. A gente aqui diz que morreria, não tem uma pessoa peça e a dor,、 nos dizem. Olhe para o nome dela, se lhe dizem o nome dela, esse é o nome dela, e, se lhe dizem o nome dela. Que faria de uma pessoa morreria até o nome dele do nome dele. A pessoa morreria para o nome dele. Se lhe perguntar a ela. Quem morreria não sabe que morreria ou sentem o nome dela? Então eu digo, todos os homens precisam mudarem. E como você tem atraso, vocês são muito mais acrílicos. Isso acontece. Você tem que fazer isso em que há de aquecer depois? Sim, é um princípio. E se faz ao próprio ser? Trouxe a usar, você pode fazer uso de palco. Você pode fazer uma faculdade. e como se fazerem previdades em distância antes de fazer os elementos são no seu destino o seu destino a partir de nude o seu destino o seu destino a partir de nude o seu destino é um destino é um destino o seu destino a partir a partir de febido e Em seguida, a partir da língua, não vai formar as doutoras, não vai formar as doutoras e seguida. E a partir da língua, a partir da língua da língua, que não vai fazer resíduo da língua. A partir da língua, a partir da língua, tem que ser mais forte e igual. Como as doutoras, não vai fazer o ginês. Então, o que você quer dizer, o que você quer dizer, Eu acho que é muito importante para o Senhor. Mas a gente vai dar uma peça. Sim. Mas é o que o que é? É o que é o que é? É o que é? Sim. 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 Sim, é o que é? Sim. Sim, é o que é possível. mas ela era que ela falava na vida Uma mão como se diz... Ela diz que ela fez um dia Quanto que ela fez um ele Ela falou que ela fez um dia Ela pesou que ela fez umaports de desiguação Ela fez um dia Então, a mulher não faz o salário. A mulher não faz o salário. Mas você não acha que há o salário ou o salário? Não, se você acha que o salário tem muito importante. Você fala que você quer dizer que se gerar no caso, se você não faz um salário? Não, não faz o salário. A mulher não faz o salário. O que é o que é o que é? Não, 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 não. o que Jesus 그럼 Jesus Hepal disse e-mail을 네 spirituos e-mail을 여러분이 or니까 Jonas e-mail을 네 honra ou se ajar e-mail을 네 que Duyur GuNour e-mail 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 . . . . . Não é possível. Mas... ...mobelha necessita-se. ...e uma okulha, né? Não, é uma okulha que você não seか aja. Então, eu estarei na nossa casa. De mismos 보�RAW. Não o que a gente vai conseguir. Vai ser na sua casa. Vai ser aqui. Vai ser aqui. Eu não sei o que está aqui na hora, não é? Eu não estou. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.